e se todos bem-vindos galera mais canal e acho que depois do leitor 19 termineci no nosso episódio 65 galera aqui da nossa série do mapa sul do brasil e galerinha temos aí desengatando né o nosso passador de veneno aqui do nosso cbt galera porque hoje a gente vai iniciar as colheitas aqui na nossa fazenda beleza e galera quero pedir desculpa vocês inscritos logo de cara aqui se em algum momento do vídeo ficar lagando beleza eu não sei só sei que eu tive que trocar minha o meu monitor aqui galera tive que colocar uma tv um pouco maior aqui por causa que a tela que eu tinha aí no meu pc acabou estragando beleza e galera então vamos deixar uma hashtag pichal patrocinar eu pesada galera tô jogando aqui numa tv que o meu pai tinha aqui uma tv um pouco grande 55 polegadas tá e não sei se é por causa da fonte da fonte não por causa da resolução que não pensei tá um pouco pesado beleza ficou realmente um pouco pesado por causa que o jogo fica muito mais como é que eu posso dizer mais limpo podemos dizer assim o gráfico fica muito melhor aqui numa tv 4k né então eu não tô gravando em 4k galera mas a resolução assim da tela e coisa pode tudo pesar e dar uma prejudicada no desempenho do pc beleza então se em algum momento do vídeo vocês inscritos perceberem algumas lagadas algumas coisas realmente é por causa disso beleza e eu realmente no momento não posso gastar dinheiro comprando outra tela outro monitor aí para o meu pc beleza galera então realmente espero que não fique lagando e lagando e sei lá qualquer coisa vou ter um jeito de comprar uma tela um monitor novo PC porque se realmente ficar pesando demais tem que tirar né e porque o meu pc não é mais forte né galera então pode ser que ele não suporte a gente gravar aí em 1080p numa tela tão grande assim né porque pode isso interfere em tudo gurizada beleza isso realmente interfere tranquilo para vocês tem uma ideia eu não tô conseguindo gravar tranquilo então vamos ver se a gente consegue postar um vídeo aí gravando o primeiro vídeo aqui com essa tela aqui tranquilo a gente conseguiu postar dois na verdade de farm de 22 tá mas foi um pouco complicado gravar e gravar também então não sei beleza vamos ver aí tá bom mas vamos para o episódio vamos trabalhar aqui deixa eu só tirar minha caminhonete aqui de trás vou colocar minha caminhonete mais para cá nossa F milona né ai será que vai passar Passou, beleza Beleza, beleza Dona criança Bom, vamos Tem que pegar um empréstimo, galera Porque a gente tá com o saldo negativo E com o saldo negativo Vocês sabem, né, não dá pra comprar combustível Sem comprar combustível Não se colhe, né, gurizada Então, pegamos aqui um empréstimo De mais 10 mil euros Só pra realmente Arrumar ali as coisas, né Ó, já que as coisas estão pedindo conserto Aqui, manutenção, vamos fazer, né Acho que é só isso, só Beleza, colherdeira abastecida E vambora Vamos lá colher então, galera O nosso feijãozinho E vocês inscritos já vão deixando o likezão E vamos pedir pra alguma empresa Patrocinar a nós, né, gurizada E mandar um monitor novo pra nós, né Ou se alguém de bom coração quiser mandar um aí também Piazada, agradeço, né Nem dizer que ele O presente é sempre bem-vindo, né, piazada E eu não sei também Nem fui atrás, galera Agora a gente nem tem tempo também De levar, né Pra ver quanto custaria Pra arrumar os outros monitores que eu tenho E foi por bobagem minha, galera Pra vocês terem uma ideia Que estragou meu outro monitor Mas tudo bem, né Tinha uma mosca na tela, galera É, realmente tinha uma mosca na tela Apesar de ter uma mosca na tela E eu A tela quente, é claro O computador ligado, né Eu tava jogando E aquela mosca apareceu na minha tela E eu fui expulsar ela praticamente da minha tela E acabei batendo um pouco na tela E acabou estragando a tela do PC Mas tudo bem, né, gurizada Mas acontece, piazada Acontece E agora temos que gravar no monitor maior E que interfere no desempenho do nosso jogo Aí não dá, né Mas tudo bem Paciência, gurizada Se Deus quiser Vai dar certo A gente vai conseguir um pra outra aí Ou alguma empresa Patrocina o nosso canal aí Dá um monitor aí pra nós E nós gravar aí, né Mas também a gente não fica pechinho enchendo, né Apesar dela é feio ficar pedindo as coisas também, né Então, nem deu um bom Vambora Seguindo em frente Nem diz meu pai O dia que ganhar na Mega Sena Eu te dou cinco pila, né Então, vambora, gurizada Vamos coer aí O nosso feijãozinho Tomara que é renda, né Galera Precisa de grana aí E também Eu acho que foi ontem, né Que saiu o vídeo, galera Onde a gente Começou a mais ou menos Fazer as contas aí, né De qual trator pegar Pelo jeito vai vir Outro New Holland, hein Pela quantidade de gente Que tá pedindo New Holland Tá abrindo Mas lembrando, né A gente vai abrir uma votação Da com os dias Se tudo der certo Então Vocês inscritos aí, ó Que querem os tratores Tem que ficar ligadaços Aí no canal Porque o dia que eu abrir As votações Quero ver todo mundo lá votando Né Porque a votação é a Vai definir praticamente aí Qual trator a gente vai tá pegando Aí pra fazenda Tranquilo Então Tem que ficar ligado Tem que ficar de olho Nem dizer aquilo, hein Beleza Então fiquem ligados aí Da com os dias A gente abre a votação Provavelmente na parte Do final de semana Tá, galera E daí na parte Do final de semana A maioria tá em casa A maioria consegue votar, né Porque tem bastante inscritos aí Que trabalha Né, então Tem bastante inscritos também Que vai na aula, né A maioria, né Estuda ainda Ou trabalha aí Nem dizer que, né Poucos que Tão assim mais Assim O dia inteiro em casa Podemos dizer assim Bom, acho que eu não Redefinei a produção Da última safra, né Pois é Agora que eu lembrei Ó, mas aqui, galera Vocês inscritos Podem perceber Que aqui, ó No lado Aqui, ó Aonde a gente subiu, ó A produção Boa, hein Vocês podem perceber Ali que foi Uma boa produção, hein Esperamos que continue Uma boa produção É claro, né Porque uma boa produção É essencial Para uma safra É, daí eu falei Na boa produção Já amarelou Tudo ali O minimapa Já, né Não posso falar Eu tenho que ficar quieto, né É melhor, eu acho Tô tomando um cafezinho Aqui, tá, galera Não sei se eu escutarem Algum barulhinho Um cafezinho É porque eu vou ser sincero Com vocês, galera Tô gravando esse vídeo Logo de manhã cedo É, de manhã cedo mesmo São 7h20 da manhã, galera Como é que tô gravando Esse episódio aqui pra vocês Ei Tá com esse vídeo TC Bora TC Por causa que a minha mãe Que eu fiquei no médico hoje, galera De manhã cedo Aí eu me acordei já Junto com eles Aí eu Aí eu lembrei Que eu não tinha um vídeo, galera Por causa que ontem Segunda-feira Eu fui fazer a aula Da minha carteira Cheguei em casa Tava cansado Tava com um pouco de sono já Ajudei meu pai lá Um pouco Arrumar a casa, né Por causa que Pra quem não sabe Agora é eu e o pai Que arrumei a minha casa Por causa que a minha mãe Fez cirurgia, né Daí saiu eu e o pai Arrumei uma casa Eu ajudei ele a arrumar um pouco ontem Daí Fui assistir um pouco Arrumar mais umas coisas aqui no PC Arrumar a tela também Ver se conseguia Deixar aí pra gente poder gravar, né E agora tô aqui Gravando esse episódio Vocês testando também Se vai ficar bom A gravação Espero que sim Espero que fique bom Porque Implicado, né Piazza Ô louco Piazza Eu acho que Eu falei boa produção aqui E já era assim Já era Viz Presley Ó, mas aqui pra cima A produção já é melhor Galera Olha ali O jeito que sobe a numeração Ali no rendimento da colheideira Nem dizer que ele Ele 0 a 100 muito rápido A produção é ótima Aqui pra cima A produção já é melhor 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu tava com a ideia de comprar outra colherdeira, essa safra aqui, mas acho que eu vou colher mais essa safra, comprar um trator novo, né? E... Galera, eu tava pensando aqui comigo agora, eu acho que eu vou abrir a votação já hoje ou amanhã, hoje terça-feira, tá? Ou amanhã, quarta-feira, pra quê, galera? Pra que até o final de semana vocês decidam aí qual trator vocês querem e eu já grave o final de semana com ele, hein? Né? Não seria uma ótima ideia, Brisa, né? Seria bonzão demais, né? Aí já plantava de novo pro tratorzão novo, colocava ele na nossa plantadrona nova lá já, nossa estara-prima 4590, né? Então, ó... Quem sabe por que não, né? Por que não, meus amigos? Bom, beleza, encheu aqui nosso primeiro granelheiro O nosso primeiro granelheiro não, né? O granelheiro é a colheideira, né? Que encheu Ô, nossa, meu Deus, de quando virei colheideira agora, Piazada? Oxi Ah lá as conversas, né, Piazada? Bom, será que dá pra tirar uma printzinha aí e fazer a nossa capa do episódio, galera? É, a printzinha é um pouco diferentona, né? Bom, vamos embora, galera Vamos continuar a colheita aí, porque se a gente ficar demorando, demorará mais tempo pra gente terminar, né? Vamos ver, galera, se eu tiver tempo aqui Já vou gravar o próximo vídeo em seguida, é claro Vou dar uma olhada aí, ver se ficou tudo nos conformes Quem sabe amanhã, no próximo episódio, né? A gente consegue terminar de colher aqui o feijão Talvez já vende ele, né? Em busca do nosso novo trator Que emoção Ah é, falar em emoção, vamos ver Quando que tá o feijão, né? É, não sei se era pra reimar isso, né? Mas tá bom Dá uma olhada aqui Black Bingo Nossa, piazada Tá quase 3 conto o feijão Caramba Nós vamos ficar muito ricos com esse feijão, galera Tomara que produza muito Muito feijão, feijoada Nunca comi feijada, vocês tem uma ideia Agora o TC Boa, a TCzinha Eu já aguento e firme Vocês perceberam, né, galera? Realmente, às vezes em quando, dá uma largada, né? Bom, a ciência, né? Também, né? Curpa do youtuber de vocês Que sou eu, né? Ter batido lá Mas, galera, tipo, foi muito espontâneo Sabe, o mosquitinho sentou ali na tela do meu PC E aí eu, tipo, fiz Toquei ele com a mão, sabe? Pra ele sair, né? E ele não saiu E eu fiz um peteleco, sabe? Pesado Eu esqueci que a tela tava quente E naquele peteleco Só subiu aquelas listras pretas, sabe? Que quando estragam um telefone Um monitor, essas coisas Pois é O que aconteceu? Tá se tudo bem, né? Vou me chamar de burro vão Mas, não, eu admito, tá? Realmente, porra A burro com um B é grande, entende? Pra ficar um pouco menos Pior, né? Porque é um burro diferenciado, né, galera? Na moral Mas tudo bem, galera Tudo bem Com a ciência, né? E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Me esforcei ao máximo aqui pra conseguir arrumar tudo pra que vocês inscritos tivessem um vídeo bacana, tá? Não sei se ficou dos melhores, tá? Mas tentei, tranquilo. Então espero que vocês tenham curtido, é claro. Se vocês curtiram, deixa aquele likezão e deixa a hashtag aí, pichau, patrocina aí, pichau. Na moral, tá? Manda um monitor pra nós, hein? Bom, galera, então era isso. Um forte abraço a todos vocês inscritos. Fiquem todos com Deus. É nóis, valeu. Falou, galera.